As minhas convidadas de hoje são a designer de interiores Estela Sartori e Gabi Sartori, arquiteta. E a gente está mostrando um apartamento em São Paulo, numa região privilegiada, que é aqui bem próximo ao Parque do Ibirapuera. E a gente vai falar agora de uma grande parceira do programa, a Maquiação Cristal, uma loja que acaba de inaugurar um espaço na Rua da Consolação, que é a Rua de Iluminação em São Paulo. E eles mandaram para vocês esse candelado que está aqui do meu lado. Estamos doidas. De presente para colocar na nossa. Mandaram de presente para a Gabi e para a Estela. E a sua cristal hoje está no mercado com esse espaço maravilhoso. Tem tudo de bonito relativo a cristais. Cada lúcio lindo, lindo, lindo. Inclusive, Sevilha, a gente estava até combinando. A gente quer muito conhecer a loja, já que você falou que é uma loja nova. Para a gente faz toda a diferença, ter um fornecedor bacana nesse segmento, que é super difícil de achar, com peças inclusive exclusivas. Então, para a gente vai ser um diferencial e tanto. É, e o bom que eles fazem assim, qualquer tipo de encomenda dentro daquilo. Porque como é uma loja, é ligada a Brasilucis, que é o fabricante, a Brasilucis está comemorando esse ano 60 anos de existência. Então, ou seja, 60 anos são 60 anos. É uma longa história. Então, está aí, o presente está dado. E assim, eu estou muito feliz de poder ser... Nós adoramos o presente. Essa intermediadora desse presente. Eu fico muito feliz, porque eu amo de Paixão Cristal. Eu tenho os meus e eu fico olhando para cima. Eu adoro. Só Cristal. Uma nova luz no mundo clássico dos cristais. A Só Cristal é fruto de seis décadas de pura vocação e talento. Consolidada pelo tempo e referência nacional na fabricação de lustres de cristal, a Brasilustre cede aos apelos do mercado e inaugura sua loja de fábrica. O principal objetivo que deu forma a Só Cristal é estar junto ao público consumidor e aos profissionais que se dedicam ao design de interiores, oferecendo além da fidelidade aos clássicos da iluminação, o atendimento de projetos especiais. Uma variedade incalculável de combinações de materiais e acabamentos estará disponível aos amantes da boa e charmosa decoração, trazendo para os padrões contemporâneos dos espaços a chance de iluminar os ambientes com requinte e originalidade. O endereço é no Pulsante Centro Histórico da Iluminação, na cidade de São Paulo, Rua da Consolação 2274. Faça uma visita. Você ainda não viu tudo que a arte clássica de iluminar pode oferecer. A Só Cristal é a sua chance. O hall de entrada e o lavabo são espaços especiais. Foi realizado um projeto que, quando ao entrar num apartamento, o impacto fosse imediato diante de um ambiente intimista, mas espetacular, ressaltado pela iluminação e pelos revestimentos. Estela, e essa mesa com 14 lugares? Está me dizendo que tem uma história. Tem, tem uma história, porque a família gosta muito de receber os amigos e os próprios familiares que vêm de outros países. Então, foi uma exigência deles que a mesa de jantar tivesse pelo menos 14 lugares. E eu acho que ficou uma peça muito especial. Eles já realizaram vários jantares e almoços aí. E as notícias que nós recebemos é que ficou fantástico. Deu tudo certo, ficou tudo lindo e maravilhoso. E, além dessa mesa, o que ela gostaria era um painel. E esse painel foi executado pela Blanco. Ela cria um painel diferenciado. Que é esse painel que está na parede toda. Exatamente, da sala de jantar. Que dá a impressão que é uma textura. Exato, mas ele tem um volume, ele tem uma imagem meio 3D. E ficou... Eu acho que conseguimos realizar o sonho deles. Então, esse painel ficou uma peça muito especial. Que, inclusive, durante o dia ele é uma peça e à noite ele revela outra. O que ele é à noite? Porque à noite as sombras, com a iluminação, ele muda completamente o visual. Então, ficou uma peça bem bacana por isso. É uma durante o dia e outra à noite. E falando em Blanco, né? A Blanco é uma grande marcenaria que fica no ABC, né? E assim, eu sou apaixonada pela Blanco. Eu conheço já há muitos anos. Nossa, eu também. De outros programas atrás. O Ricardo, a X, o Lênia. Eles são muito, mas muito, muito, muito bons, né? São uns queridos. É, são. E fora o trabalho deles, que é perfeito. Eu falo que eu já tenho peças deles, entendeu? Então, sabe, tem um pós-venda maravilhoso, sabe? Um atendimento. Então, assim, eu sou suspeita de falar da Blanco, o designer, né? E aqui está recheado de peças deles. Tem muitas coisas na Blanco. Inclusive aqui também, né? Isso. Nós temos um bar aqui nessa sala, que foi executado por eles. O quarto de hóspedes, com um painel da TV. Todas as portas de correr que tem do quarto para o banheiro, foram eles que executaram. O quarto do menino foi totalmente executado por eles. O da menina também, que foi um pedido especial dela. Ela é uma estudante de moda e ela criou, nós criamos para ela um quarto especial. Então, ele tem todas as referências que ela queria. Tem um armário lindo lá, né? Todo desenhadinho. Exatamente. Tem uma mesa cor de rosa, redondinha, né? É um quarto charmoso, né? Aquele armário dela tem uma história, porque como ela é estudante de moda, ela tem que criar looks. Então, aquele armário foi criado para que ela colocasse o look que ela estava elaborando para ela examinar tudo. Então, ele tem toda uma característica. Tem uma história. Tem uma história. Aliás, tudo nessa casa tem uma história, né? Exatamente. E o quarto do casal também foi executado pela Blanco. Lá no quarto do casal, a gente tem muitas peças, né? Tem todo o painel, né? O painel da TV. Em frente à cama, tem aquele imóvel. Isso. A sapateira. Temos mais duas mesinhas, né? É, a escrivaninha, a sapateira e o tocador dela, que é um móvel feito especialmente para que ela guarde as peças dela. E aquela coluna? Aquela coluna foi... é uma coluna existente, porque o quarto, ele foi estendido. Ali era o terraço do quarto. Então, nós avançamos com o quarto no espaço do terraço e ficou essa coluna. E resolvemos, então, né, Gabi, revestir a coluna com o móvel laqueado feito pela Blanco. Ficou maravilhoso. Além de ser útil, né? Porque ele é um móvel que abre e tem todo um espaço que foi aproveitado ali. Então, assim, a Blanco está presente em todos os ambientes. Todos os ambientes. Sempre com as peças especiais. O home theater, né? É, fora o home, que também é um local especial. E o home, assim, está lindo, né? Super confortável. E tem toda essa peça. Tem a porta também, né? Também. Tem um painel, tem um móvel bem interessante. E o engraçado é que vocês fizeram em cada suíte, vocês trabalharam uma cor, né? Isso. Entendeu? Não foi tudo igual. Não. Temos armários também nos banheiros, né? Isso. Os armários que estão ao lado dos espelhos foram confeccionados também pela Blanco. Tem uma cristaleira na cozinha também da Blanco. Tem. Aquela cristaleira linda, com toda uma iluminação interna, para valorizar o que está lá dentro. Ela ficou maravilhosa mesmo. Era um espaço que era para ser uma dispensa, que nós aproveitamos para fazer essa peça especial. Tiramos a porta e fizemos o móvel. Tchau. Só cristal. Uma nova luz no mundo clássico dos cristais. A só cristal é fruto de seis décadas de pura vocação e talento. Consolidada pelo tempo e referência nacional na fabricação de lustres de cristal, a Brasilustre cede aos apelos do mercado e inaugura sua loja de fábrica. O principal objetivo que deu forma a só cristal é estar junto ao público consumidor e aos profissionais que se dedicam ao design de interiores, oferecendo além da fidelidade aos clássicos da iluminação, o atendimento de projetos especiais. Uma variedade incalculável de combinações de materiais e acabamentos estará disponível aos amantes da boa e charmosa decoração, trazendo para os padrões contemporâneos dos espaços a chance de iluminar os ambientes com requinte e originalidade. O endereço é no Pulsante Centro Histórico da Iluminação, na cidade de São Paulo, Rua da Consolação 2274. Faça uma visita. Você ainda não viu tudo que a arte clássica de iluminar pode oferecer. A só cristal é a sua chance. Com 47 anos no mercado, a Blanco Design, localizada na região do ABC paulista, carrega em seu DNA, a marcenaria artesanal, combinada com matéria-prima de qualidade e tecnologia de última geração, para produzir peças de design arrojado. A inovação faz parte da política de trabalho da empresa, que presta uma completa assessoria por meio de visitas técnicas, atendimento qualificado, alta tecnologia na fabricação, equipe de montagem própria e pós-venda permanente, além de equipe especializada para atender arquitetos e designers de interiores. O resultado perfeito de um projeto vai muito além da colocação exata dos móveis e objetos de decoração. Envolve confiança, empatia e profissionalismo, com a mobilidade dos móveis sob medida. Cozinhas, dormitórios, home theaters, home offices, áreas de serviço, banheiros e corporativos executados com matéria-prima de alto padrão, design arrojado e ferragens importadas. A empresa possui estrutura para atender toda a grande São Paulo, litoral e interior.